Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, vamos de Ghost of Tsushima e um rumor que tá deixando muita gente de cabelo em pé, no bom sentido, tá? E se você quer saber do que se trata, fica comigo aqui e já arrebenta o botão do like pra ajudar absurdamente o trabalho que a gente faz aqui, tá? Sem contar que a família GamerLiu tá te esperando, então não enrola mais não. Se inscreva ainda hoje e ative o sininho de notificação pra não perder nada. Galera, eu acho que todo mundo aqui, né, a essa altura do campeonato já conheceu, jogou ou no mínimo assistiu, né, a gameplays de Ghost of Tsushima. Este que, na minha opinião, foi o melhor jogo da Sony em 2020. Ao menos, foi o que mais me divertiu. Basicamente, um jogo de mundo aberto com temática samurai, onde você, Jin Sakai, precisa abdicar de velhos costumes e também honra pra livrar uma ilha inteira das garras dos terríveis mongóis. Desde o seu lançamento, o jogo vem aí conquistando mais e mais fãs ao redor do mundo por ser tão imersivo, bem feito, gameplay gostoso, gráfico, mano, de cegar os olhos e até mesmo, né, por ter entregue, sem ninguém pedir, um modo online totalmente gratuito pra todos os jogadores, né? A Sucker Punch mandou muito bem e ganhou vários pontos com a comunidade com isso. Mas agora, depois de um bom tempo do seu lançamento, o jogo, ele tá sendo falado de novo, né? Tá rodando na boca de todo mundo e o motivo é o seguinte, pessoal. Rumores apontam um novo jogo ambientado aí no mesmo universo de Ghost of Tsushima e que ele não só estaria em desenvolvimento, como também teria previsão pra lançar ainda este ano de 2021. O nome do jogo seria Ghost of Ikishima, ou seja, o fantasma da ilha Iki. Pra quem não sabe, né, existe uma ilha por nome Iki, que é bem próxima ali de Tsushima e que aparentemente vai ser o cenário do suposto novo jogo. Essas informações, elas estão sendo passadas no Twitter pelo usuário Nicky. Ele é um insider conhecido já pela comunidade gamer por diversos acertos no passado e por isso, vale a pena ficar de olho no que ele tá falando. Segundo Nicky, o jogo, ele seria uma expansão isolada, tá ligado? De Ghost of Tsushima. Algo nos mesmos moldes de Miles Morales e também Uncharted Lost Legacy, tá ligado? Um formato stand-alone. Seria isso. Se o jogo vai ter um novo protagonista ou se a gente vai ver o Jin Sakai na ativa outra vez, só que agora numa nova região, né, a gente não sabe. Nada foi falado a respeito. Se a gente olhar pra outros jogos feitos aí no mesmo formato, né, podemos meio que presumir que a gente vai ter ali um novo protagonista também. Uma história totalmente nova, sem qualquer ligação com os acontecimentos, né, ali de Tsushima e tal. Mas como eu falei, não é uma informação que a gente pode confirmar. Tô supondo aqui, tá ligado? Sendo que nem o jogo em si foi confirmado. Então tenha esse vídeo total como rumor. Temos dois pontos aqui, né? O ponto positivo, o legal de tudo isso, é a gente saber que podemos, né, ter em mãos aí mais conteúdos da mesma temática feita pela Sunker Punch, no mesmo universo de Ghost of Tsushima. Isso é muito da hora. Mas o lado ruim, o triste da história, é que provavelmente isso vai chegar com preço cheio, né? Se for mesmo nos moldes de Miles Morales e Lost Legacy, tá ligado? É praticamente uma DLC grande, né, que pelo seu tamanho, pelo seu conteúdo e tal, ficou mais interessante fazer um jogo separado. Só que esse jogo separado, cara, é claro, né, que vindo da Sunker Punch, né, a empresa que entregou um módulo totalmente novo e gratuito pra todo mundo, dá pra pensar que eles poderiam aí, mas não sei. Se for como é tradição, vai chegar pago e a preço cheio. É bem possível que não seja lá os 300 reais, 250 reais e tal, mas vai chegar sim num precinho não tão bacana pro brasileiro, tá? Então se realmente esse jogo for confirmado, né, por esses dias, por esses meses e tal, e a empresa não falar nada, né, algo do tipo, depois do trailer, conteúdo gratuito pra todo mundo e tal, você já pode esperar que é um jogo novo, né? Vai chegar, você vai ter que pagar de novo e tal, aquela coisa toda. Isso é o lado ruim. Mas vamos esperar pra ver o que a Sunker Punch pode fazer, né? Vai que do nada esses caras me metem o louco e conteúdo gratuito. Eu não acho que isso vai acontecer. É difícil, né? É difícil. Sobre a questão de plataforma, pessoal, o próprio Nick comentou que ele não tem certeza se o jogo vai chegar só pra geração atual, tá? PlayStation 5 e tal. Segundo ele, provavelmente o jogo vai ser cross-gen, tá? O que pra mim também faz todo sentido, uma vez que a maioria dos jogadores estão no PlayStation 4 ainda, principalmente aqui no Brasil, né, mano? Que o preço de um PlayStation 5 é um absurdo. Claro que, assim como em Miles Morales, né? A versão de PlayStation 5 deve ter um ou outro atrativo, melhoria gráfica, 60 frames, né? Modo desempenho ou gráfico, aquela coisa toda e tal. Mas se a versão de PlayStation 4 for no mínimo o que nós já temos hoje em Ghost of Tsushima, meu, a galera da geração passada pode ficar tranquila que vai ter em mãos outro baita jogo. Até onde eu sei, não existe nenhum evento, né, grande, nem pequeno, existe, né? Nenhum evento da Sony agendado, nenhum State of Play, nada. Se existir, e eu estiver me esquecendo, comenta aí no vídeo, tá? Estamos literalmente na metade do ano. E eles precisam, entre aspas, se for lançar mesmo esse ano, né, anunciar esse jogo logo. Se acontecer como o Nick tá falando, né, do jogo ser lançado ainda esse ano mesmo, eu não acredito que seja colado com o Horizon Forbidden West, que na minha opinião vem lá pra outubro, novembro e tal, né? Tô errado. Eu acho que eles não fariam isso. Se for pra sair, né, nessa minha previsão aí, de setembro pra trás, ele, teoricamente, como eu falei, precisaria ser anunciado pra ontem. Então, vamos ver, né? Eu tô bem curioso, bem hypadinho pra essa ideia, eu tô antenado aí, qualquer novidade, qualquer novo evento que a Sony, né, marcar, eu já vou vir cutucar vocês lá no Twitter e falar, galera, ó, olha o gostezinho aí novo, né? Eu sei que tudo pode não passar de rumor e esse jogo nem existir, nem tá no papel, nem nada, mas pela fonte que saiu, é bem possível ser verdade. Então, basta a gente ficar de olho, né, e vale a pena, na minha opinião, ter as anteninhas aí ligadas, tá? Eu adoraria poder revisitar o universo de Ghost of Tsushima, agora com uma nova história, novos personagens, né, e com o mesmo cuidado que a Sunker Punch mostrou ter, pela ideia, né, pela temática e tal, eles mergulharam no universo japonês e fizeram algo que, segundo os próprios japoneses, nem eles teriam feito tão bem. Então, vai vendo, né? O negócio é brabo. Então, que venha mais conteúdos assim pra gente. Galera, comenta aqui nesse vídeo o que você acha, se é verdade, se não é, se vale a pena esperar, se não vale, se você gostaria de uma continuação de Ghost of Tsushima, se você apoia esse lance dele ser um stand-alone ou não, né, você pagaria? Não! Vai esperar uma promoção? Enfim, comenta, tá? Não se esqueça de dar uma olhadinha na loja virtual do Liu, é importantíssimo que você veja os itens exclusivos que criamos pra vocês, e gostando, peço que adquira com a gente, tá? Siga o Liu também nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios que só acontecem lá, pra galera que segue lá, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí 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 Amém.